Canal de Histórias Bíblicas apresenta o versículo que o diabo não quer descubra hoje que estou aqui para falar com você sobre um versículo da Bíblia. Tenho certeza que o diabo não quer conhecer este versículo é a chave. Para que você possa derrotar qualquer ataque espiritual, qualquer situação difícil e qualquer plano maligno que esteja sendo conspiraram contra suas vidas, mas o que eles eu direi que aqui é a maneira correta. Use este versículo e tenho certeza, irmãos, que isso fará toda a diferença. Não acho que será fácil, não. É simples. Você realmente deveria ser disposto a seguir tudo o que eu digo a eles dizer aqui com muita fé e obediência, ok? Se você fizer isso, eu garanto, eles verão milagres em suas vidas e o diabo. Fugirá de você se você tiver alcançado aqui. Talvez suas vidas estagnadas, as coisas não vão bem e pode ser que... Há um lado espiritual por trás disso pode ser que algo verdadeiramente perverso é tentando impedir seu crescimento, ponto bem. Vou te mostrar tudo aqui que vai trabalho, acredite. Mas primeiro quero pedir que você se inscreva em mim canal porque todos os dias, irmãos, eu tenho gravado orações e mensagens. Fé e esperança porque quero o seu bem ou quero o seu crescimento espiritual e não se esqueça de ativar também o... Sino de notificação para ser alertado sempre que eu enviar um novo vídeo, ok? Então vamos, irmãos. Acho que a igreja brasileira precisa muito a ser ensinado sobre o batalho espiritual. Já fiz muitos vídeos em... Meu canal sobre esse assunto porque entendi que se você sabe como o diabo ataca suas vidas serão capazes de se proteger. Infelizmente muitos líderes pessoas religiosas evitam falar sobre isso assuntos porque temem alienar. Pessoas das igrejas, irmãos, deveria fazer o oposto se as pessoas sabiam como derrotar o inimigo. Deus nos concederia grandes vitórias, irmãos. Precisamos entender a seguir a Bíblia. Fala muito sobre o... Amor de Deus sobre a salvação em Jesus e sobre arrependimento e sobre céu. Porém a Bíblia também. Fala sobre o diabo e seus demônios que eles andam por aí querendo destruir a vida de pessoas, irmãos, todos os dias. Eu vou ao site do UOL no site Globo apenas para se manter atualizado pelas notícias. Estou impressionado com o jeito em que o diabo arruina a vida das pessoas. Pessoas, quantas brigas familiares, quantas traições. Quantas mortes, irmãos, desnecessários. O diabo é real. Não estou aqui para exagerar o seu importância porque sei que é limitado e não é tão poderoso quanto muitos acreditam sem nem tanto. Você quer afetar nosso relacionamentos, nosso casamento, nossa família, nossos amigos, nossa saúde e até mesmo nossas finanças. É por isso. A Bíblia nos avisa em Pedro 5,8 que o diabo anda por aí como leão rugindo procurando alguém para devorar. Irmãos, isso é algo sério e pode ter consequências terríveis. Por esse motivo podemos brincar de ser cristãos. Amém. Sim, assumimos um ministério na igreja, por exemplo. Devemos estar totalmente conscientes de que quanto mais nos posicionamos na linha de frente do batalha espiritual, quanto maiores os ataques espirituais, contudo a vitória pertence a povo de Deus. Amém. É por isso que quero ler o versículo principal do vídeo de hoje, o versículo que o diabo não quer ser e que está em João capítulo 5, versículo 1, 8. Preste atenção no que O que está escrito sabemos que todos quem é nascido de Deus não peça, mas aquele que é nascido de Deus o guarda e o mal não lhe toca, irmãos, o que versículo tão poderoso aqui mostrado que todo o poder de influência aqui Satanás acredita que tem controle sobre sua vida se anula quando você começa a viver de acordo com o que este versículo diz existe uma promessa poderosa de que aquele que tem nascido de Deus está sob sua total proteção o diabo não tem poder para toque até mesmo em um, cabelo todo seu aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e escolheu viver uma vida de santidade são protegidos pela Senhor Amém, não estou afirmando que um cristão tem uma vida perfeita, podemos escorregar, podemos tropeçar, mas devemos sempre nos arrepender e mudar da vida devemos sempre nos apegar ao palavra que diz que se confessarmos nossos pecados o Senhor Jesus é fiel e só para nos perdoar Amém nunca devemos parar de acreditar no poder da sangue de Jesus que nos perdoe purifica irmãos quando entendemos este versículo de um João capítulo 5 versículo 18 entendemos que o maligno já não tem poder sobre nós se você tiver nascido de novo você é uma nova criatura em Cristo ele saiu das trevas agora você está na luz e não importa se é um diabo não se importa se alguém fez uma audição espiritual trabalha contra sua vida nada nem ninguém tem o poder de tocar em você como mencionei início deste vídeo isto não é assim simples não é fácil para muitas pessoas eles acreditam que só porque esta promessa é na Bíblia e porque eles acreditam nisso a proteção de Deus e a vitória sobre o diabo estão garantidos mas no vida diária eles vivem uma vida completamente fora dos princípios do evangelho e isso não adianta a Bíblia diz que até os demônios acreditam em Deus dizendo que apenas acreditar não é suficiente você precisa praticar a palavra o que eu quero dizer com isso é que se você decidir seguir o caminho do pecado o Espírito Santo não apoiará você não terá comunhão com o escuridão e como resultado você se afastará de Deus mesmo que você tenha o Espírito Santo você pode se acalmar espiritualmente eu quero compartilhar meu testemunho de uma ocasião em que eu era um novo convertido comecei a namorar uma garota que não ele estava firme em sua fé ele havia sido batizado na igreja mas ainda estava em uma posição ambígua sabemos que esta indecisão não vem de Deus mas pertence ao diabo foi dividido entre a igreja e o mundo a relação não funcionou da maneira que Deus planejou avisado apesar disso com o falecimento dos dias em que minha necessidade emocional se tornou mais forte a luta entre a carne e o Espírito é real eu queria as coisas de Deus mas ele também estava inclinado a cometer os pecados da carne um dia ela também me chamou de carente o diabo sabe quando estamos vulneráveis ele se escondeu e espiou no livro de Jó o diabo aparece diante de Deus dizendo que ele estava vagando por aí terra ele conhece as fraquezas humanas naquele momento ela me ligou para conversar apesar de ter decidido caminhar com Deus ela me beijou isso foi o suficiente para esfriar minha vida espiritual eu compartilho este testemunho para mostrar que diabo é como uma cobra devemos estar sempre alertas hoje obrigado Deus sou casado com uma pessoa aqui ele colocou o país no meu caminho já estivemos estamos casados há 10 anos e temos dois lindos filhos um menino e uma menina eu só estou aqui para te dizer que vale a pena desistir vale a pena desistir da carne irmãos pecam depois de dar isso eu beijo aquela garota minha vida espiritual é ele ficou com muito frio não conseguia orar não conseguia ler ponto a bíblia não tinha vontade de ir para o igreja porém um dia comecei a se preocupe muito com isso e decidiu lutar contra essa inércia contra isso letargia espiritual na qual eu estava submerso foi quando assisti a um culto de quarta-feira não senti a presença de Deus como antes de algo foi ruim eu começar a falar com Deus em oração pedindo que você me mostre o que estava acontecendo foi quando o espírito me fez lembrar daquele beijo a partir daquele momento me arrependi perguntei perdoa a Deus porque não deveria haver agiu dessa maneira especialmente porque eu não estava mais namorando aquele ponto garoto e eu sabíamos que ela não era estável em sua fé ela estava envolvida com bebidas de maconha e eu dei origem ao inimigo é importante destacar a importância de estar sempre alerta e preste atenção nas armadilhas do inimigo devemos permanecer firmes em nossa fé em nosso compromisso com Deus desde nossas fraquezas podem ser usado pelo diabo para afastar-se do nosso caminho espiritual não devemos deixar nos levar pela tentações do mundo e lembre-se disso nosso foco deve ser servir Deus e siga seus mandamentos se houver vez que você se encontra em uma situação da mesma forma não hesite em procurar ajuda de Deus e peça seu perdão está sempre pronto para perdoar que sinceramente se arrependem e eles procuram retornar ao seu caminho por isso essencial estar em constante arrependimento pedindo a Deus proteja e nos guarde eu quero você entenda que não basta apenas saber a bíblia é necessária para viver a eu constantemente compartilhei este exemplo e enfatizar que não basta sozinho conhecer a bíblia é necessário pratica em todos os momentos agora para aqueles que entenderam isso mensagem quero fazer uma oração por você vidas eu sei que o espírito santo tocou muitos de vocês aqui Deus tem um trabalho maravilhoso para suas vidas mas é necessário obedecer a palavra lembre-se que o mundo espiritual existe a batalha espiritual existe mas a partir a partir de hoje o diabo não terá mais poder sobre suas vidas quando se posicionam você verá milagres acontecendo coisas boas começarão a acontecer naturalmente em suas vidas porque agora eles estão do lado do vencedor Jesus disse que veio para nos dar vida em abundância uma vida de vitória uma vida de liberdade onde nada nos escraviza o diabo não tem mais poder sobre você feche os olhos se possível e vamos faça uma oração de guerra vamos rejeitar peçamos por tudo que é das trevas perdão e pedir que Deus nos salve e nos proteja em nome de Jesus glória a Deus oremos amém senhor meu Deus e meu pai estamos diante de você agora Deus eu quero te agradecer pai porque o ensinamento de hoje tocou profundamente nossos corações muitas pessoas que eles estão aqui rezando comigo pai eles estão sendo atormentado pelo inimigo muitos deles enfrentaram a derrota após a derrota na batalha espiritual quantos agora meu pai estão presos em suas mentes eles pensam que são perdedores que nunca pode ser libertado do pecado senhor Jesus tenha piedade senhor pai eu peço perdão pelos nossos pecados quantos quantas vezes deixamos de te obedecer às vezes o espírito santo fala conosco tentando nos convencer a sair pecado mas simplesmente dizemos não pai muitos agora estão presos em pecados da carne especialmente sexual purifica nosso corpo nosso mente nosso corpo é o templo do espírito santo não nos permita perder medo de reverência pelas coisas espiritual não nos permite brincar sendo cristãos tudo é muito sério e muitas vezes levamos isso de ânimo leve peço senhor que nos cubra com o seu autoridade Jesus você mesmo disse que em seu nome poderia expulsar demônios que em nome de Jesus eu repreendo tudo mal contra a vida dessas pessoas todos aqueles que estão presos e que não estão eles podem se libertar dos vícios pecados e relacionamentos tóxicos que não vem de você eu quebro agora todo mal influenciando tudo poder das trevas contra estes vidas eu repreendo todo plano maligno tudo quem se levantou contra eles senhor ao mesmo tempo peço que você acampe anjos ao nosso redor precisamos sua proteção senhor ajude-nos a cobrir todas as lacunas em nossas vidas para que não há mais lugar para o diabo ajude-nos a vencer a carne para fortalecer nosso espírito é o que te pedimos pai porque não queremos ficar sozinhos ouvintes da sua palavra nos enganando queremos sejam praticantes da sua palavra no nome de Jesus eu aceito o perdão de graça e proteção do senhor em nossas vidas eu abençoo cada homem mulher que me segue diariamente muitas obrigada o senhor por tudo que você é e por sempre garantir a vitória no nome de Jesus eu ouro e obrigado a mim glória a Deus meus irmãos que benção é realmente maravilhoso poder ouvir a palavra e tomar posse do promessas agora peço que compartilhem clique no botão compartilhar abaixo do vídeo envia para grupos de whatsapp vamos espalhar mensagens deus que pode mudar a vida das pessoas as pessoas sabem que eu te amo muito Cristo Jesus eu quero todos os dias de manhã tarde e noite fortaleçamos juntos nossa fé pensamos que os truques do inimigo que Deus te abençoe um grande abraço e fique na paz do senhor e não vá quieto porque eu preparei um vídeo muito especial só para você clique aqui para segui-lo tenho certeza vai construir sua vida e aí e aí